Hey guys, what's up? Aqui é o Romero, uma cena da English Experience. E eu sei que se tem uma coisa nessa vida, nos estudos do inglês, que deixa aí todo o aluno meio crazy aí, é em relação a preposições. Quando usar o am, quando usar o at, quando usar o on, né? Essa é uma dúvida clássica que eu acho que persegue os alunos até do nível avançado, às vezes até pessoas fluentes, acaba dando aquele, sabe, aquela travada. Opa, que preposição é essa? Bem, a gente sabe que não existem muitas regras relacionadas à preposição, né? Existem muito mais exceções do que as regras. E uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos é o seguinte, gente, todas as vezes que você está assistindo um filme, que você está lendo um texto, fica muito atento àquela preposição que está sendo usada naquele contexto, naquela situação. Porque essa é uma forma de você internalizar aquela preposição, aquela situação, e aí fica mais fácil, lá de você falar, você fala, e você nem percebe o que você está falando. Isso é o que eu chamo de automatizar a fala. Mas existem, sim, algumas regras, e quando a gente tem essas regras, é legal a gente aprendê-las, memorizá-las, porque assim diminui essa quantidade de dúvidas, de insegurança que surge quando a gente está falando. Então, eu preparei essa aula exclusiva para eu poder falar para você, para eu poder te ensinar quando usar algumas preposições relacionadas a tempo, relacionadas a lugar, tá bom? Então, assista essa aula todinha, até porque a gente tem exercícios interativos, que você vai poder dar pausa no vídeo, responder, pensar um pouquinho, e depois tem a minha resposta, e ainda eu explicando por que foi usada essa preposição, ou por que foi usada aquela preposição. Então, essa é uma forma muito legal, muito dinâmica, da gente poder aprender, praticar e realmente solidificar o aprendizado. Até porque o que eu vejo com muita frequência é as pessoas só assistindo vídeo-aula, assistindo, 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 mas acabam não colocando em prática. Então, esse formato de aula que eu trago aqui para vocês é exatamente para você poder ter essa interatividade, para você poder fazer o exercício e depois já te explicar, e sem contar que você pode baixar ainda PDF MP3, para poder treinar um pouquinho mais aí o seu inglês e esse conteúdo que você está aprendendo. Alright, guys! Então, acompanha aí essa aula que ela segue agora num formato um pouquinho diferente, com um quadro, com um campo que eu poder escrever e interagir melhor com você. E eu espero que goste, e se você ficar com alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que eu tiro as suas dúvidas. Alright? So, check it out! Aqui eu tenho algumas imagens do nosso amiguinho sapo aqui, né? E aí tem uma caixa, que a caixa serve como referência em relação ao espaço em que o sapo está em relação à caixa. Então, é um referenciando o outro, tá? Então, olha só, esse primeiro, o sapo, ele está sobre a caixa, ok? Então, por isso nós utilizamos a preposição am. Nesse caso aqui, significa então sobre. Aí eu quero já te alertar um ponto importante. O que eu vou trazer aqui de tradução é a tradução mais próxima ao sentido real da preposição. Só que, em vários contextos, ele pode ter outros significados, tá? E aí, por isso que você precisa conhecer os contextos para você poder saber exatamente onde aplica cada uma dessas preposições. Bem, então, nesse caso aqui o am significa o sobre. Nessa segunda imagem, você observa que o sapinho está dentro da caixa. Então, a preposição que a gente utiliza para falar dentro, a gente utiliza a preposição am, que significa dentro. Lembrando, mais uma vez, que em alguns momentos não tem só o significado dentro. Por isso que eu estou trazendo aqui o significado geral, aquele que é mais utilizado, aquele que é a base da preposição. Mas aí, dependendo do contexto, pode ter outros significados. Agora, observa onde que o sapinho está. Ele está embaixo da caixa, certo? Então, a gente vai utilizar a preposição under. Então, under tem essa ideia de embaixo. Ou pode ser também debaixo, como você preferir. Agora, observa esse outro sapinho aqui. Olha, ele está ao lado da caixa. Está vendo? A caixa está aqui e ele está bem do ladinho dela. Então, seria ao lado. Então, a gente utiliza a preposição next to. Então, você está vendo que já são duas palavras, na verdade. Não é só next, porque a palavra next, sozinha, significa próximo. E aí, eu estou usando to. Next to, que dá a ideia de ao lado. Alright? Agora, vamos observar esse outro sapinho. Observa que ele está ao lado da caixa, mas ele não está exatamente ao lado. Ele não está colado, igual esse next to. Observa que o next to está coladinho. Já esse outro sapinho aqui, ele está ao lado, mas não tão ao lado, não tão coladinho. Então, a gente fala que ele está próximo à caixa. E aí, nesse caso de próximo, a gente utiliza o near, near, que é próximo. E aí, você vai olhar aqui em cima, mas o next também não é próximo. Acontece que o português, o próximo, ele significa, por exemplo, o próximo da fila. Ah, você é o próximo na fila. E no português, o próximo também significa algo que está perto, certo? Então, esse near, ele está mais para uma ideia de perto, ok? E não só próximo. Então, esse é um ponto importante para você ficar atento. O near é mais perto, só que a gente acaba várias vezes traduzindo como próximo, tá? E aí, quando você quer falar o próximo de sequência, nós utilizamos o next. Observa o próximo sapinho aqui, olha. Você está vendo que tem duas caixinhas. Você tem a caixinha roxa e a caixinha amarela. E ele está entre essas caixinhas. Então, quando alguma coisa está entre, né? Entre uma coisa e outra, nós utilizamos a preposição between. Between, que significa entre. Então, está entre duas coisas, no meio de duas coisas. A gente pode traduzir assim também. Depois, eu tenho aqui o outro sapinho, que observa onde ele está. É como se ele estivesse atrás da caixa, né? Porque a figura, às vezes, não consegue representar exatamente a ideia. Mas a ideia aqui é como se ele estivesse atrás da caixa, né? Então, quando a gente está falando que alguma coisa está atrás da outra, a gente utiliza a preposição behind. Behind, que significa atrás. Agora, observa esse sapinho aqui. Você vê que tem um sapinho e você vê que tem uma abelha. E um está de frente para o outro. A gente costuma utilizar, no caso, de frente para o outro, o lado oposto, né? Então, ele está ao lado oposto da abelha. E aí, nesse caso, a gente utiliza opposite. Opposite, se você preferir traduzir como do lado oposto, de frente. Enfim, você pode traduzir. Uma coisa que é importante, gente, que eu gosto sempre de falar com os meus alunos, que a tradução, você pode brincar com a tradução. Você não precisa fazer aquela tradução ao pé da letra, né? Está do lado oposto. Ele está em frente, está de frente a mim. Enfim, você pode brincar com a tradução. Você não precisa fazer aquela tradução quadradinha, sabe? Brinca com ela. O importante é sempre passar a ideia. É isso que eu sempre falo com os meus alunos, ok? E aí, observa esse sapinho aqui, olha. Esse aqui, sim, tem a caixa e ele está na frente da caixa, né? Então, quando eu estou falando que uma coisa está na frente da outra e não de frente, porque eu observo que o sapo e a abelha estão um de frente ao outro. Aí, no caso, eu utilizo opposite. Nesse caso, o sapo está na frente da caixa. Não é que um está de frente ao outro. Ele está na frente da caixa. Nesse caso, eu vou usar o in front of. Que é na frente de. E aí, nesse caso, eu utilizo o in front of. Bem, então, essas aqui são algumas preposições, né? As mais utilizadas para você falar de localização, né? De lugar, onde que estão as coisas no quarto, na sala, na mesa. Enfim, essas são as mais utilizadas. Lógico que tem algumas outras, mas para a gente começar a nossa aula inaugural de preposição, essa aqui é a que a gente mais utiliza. Agora, vamos fazer, vamos praticar um pouquinho. Ah, aqui, ó. Tem um watch out aqui, ó. Prepositions of place don't change for number or gender. Então, preposições de lugares não mudam conforme o número ou gênero, né? Ela vai ser sempre dessa forma, né? Exemplo. In the classroom, na sala de aula. In the classrooms, nas salas de aulas. Então, am continuou da mesma forma. Não teve nenhuma variação aí por ter mudado o substantivo, por ter se tornado plural, no caso. Uma informação importante, né? Para você ficar atento. Agora, vamos fazer, então, aqui, alguns exercícios para a gente praticar. A gente tem essa imagem aqui, olha aqui, ó. Eu trouxe a imagem de um quarto, de um adolescente, de um jovem. E você está vendo que tem a cama, tem a mesa, tem o guarda-roupa dele, tapete, skate, tem a porta, a mochila dele, tênis. Então, dá uma observada aí nesse quarto, nessa imagem desse quarto, ok? O que a gente vai fazer aqui nessa atividade? Eu vou fazer junto com vocês. Aqui eu tenho algumas palavras, por exemplo, ó. The books, the bed. E aí você vai procurar, então, onde está a mesa e os livros. Oh, desculpa. Isso, a cama e os livros. Então, aqui eu tenho a cama e aqui eu tenho os livros. Então, os livros estão onde em relação à cama? Os livros estão sobre a cama. Então, eu vou pegar essas duas palavras, esses dois jogos de palavras que tem aí, e eu vou montar uma sentença utilizando as preposições, um referenciando ao outro. No caso, os livros estão sobre a cama. Aqui já está o exemplo feito, que ficou como? The books are on the bed. Ok? Então, deixa eu apagar aqui para a gente poder ter mais espaço. Vamos fazer juntos, então. Olha, se você precisar, dá pausa enquanto eu vou falando para você, depois que eu terminar de falar, para você poder ter tempo de montar a sua sentença, depois conferir se está certo, ok? Vamos lá, ó. The backpack, the door. Então, vamos localizar aqui, ó. The door é a porta. A porta está aqui. E the backpack, a bolsa, ela está aqui. A mochila, ela está aqui. Então, nesse caso, qual preposição que você vai utilizar? Daquelas que a gente estudou. Se quiser, volta um pouquinho, dá uma olhada nas preposições, pensa um pouquinho, monta a sua frase e aí eu vou te ajudar a refletir sobre ela. Bem, nesse caso aqui, observa que eu estou olhando a imagem de dentro do quarto. Então, a mochila, ela está do lado de fora, né? Mas a gente não aprendeu do lado de fora ainda, né? Que seria o out. O que a gente aprendeu? Em relação à porta. Observe que em relação à porta. Que ela está atrás da porta. Porque se eu estou dentro do quarto, tudo que está do lado de fora, em relação à porta, ela está atrás. Então, a gente vai utilizar o behind. Como é que fica a frase, então? Ó, the backpack is behind the door. Então, a bolsa está atrás da porta, ok? Eu sei que fica um pouco meio estranho, mas behind, atrás, é porque a gente está considerando que a gente está dentro do quarto e a bolsa está atrás da porta, né? Do lado de fora. Então, é mais ou menos essa a ideia. Então, vamos partir para o number two. Number two, the closet, que é o roupeiro, e the door, que é a porta. Observe que está um de frente ao outro, um de frente ao outro, e não um na frente do outro, tá? Porque se eu fosse falar um na frente do outro, é in front of. Mas como está um na frente do outro, um de frente para o outro, eu utilizo nesse caso de opposite, ok? Vamos ver como é que ficou a frase aqui, então? The closet is opposite the door, ok? Number three, the ball, cadê a bola? Ó, a bola está aqui. E the chair, que é a cadeira. Então, a bola está onde em relação à cadeira? Está embaixo da cadeira. Qual é a preposição que eu utilizo para falar que está embaixo? The? É under. Então, como é que fica? The ball is under the chair. Depois eu tenho aqui, ó, number four, the hat, que é o boné, está aqui na porta, e the door, que é a porta. Então, em relação à porta, o boné está onde? Aí, aqui é um pouquinho polêmico. Já vou te dar a resposta para eu poder conversar com você sobre isso. Aqui a gente utilizou a preposição on, the door, sorry. The hat is on the door. E a gente aprendeu que o on é sobre, né? Está sobre. Se você for olhar, não é bem... O boné, ele não está sobre a porta, né? Ele está na porta. A gente falaria assim em português. E aí, por isso que é importante você entender em inglês. Em inglês, eles falam assim, on the door. Na mentalidade de quem fala inglês, ele está sobre a porta, para eles. Para a gente, não. A gente fala que está na porta, pendurada na porta, né? Mas aí, eles falam dessa forma. Por isso que é importante você sempre entender do jeito que eles falam. Não adianta você só fazer uma tradução ao pé da letra, como a gente faz de português para o inglês. Porque em um caso como esse, quem já entende um pouquinho de inglês, sabe que a gente tem o em, que pode significar em. O at, que também pode significar em. E o on, que também pode significar em. Então, é nessas horas que os alunos acabam se confundindo. Nossa, mas aí eu vou usar at? Muita gente falaria at. The hat is at the door. Porque o on dá mais uma ideia de sobre. Só que aí você precisa pensar como um americano pensa, né? Que para eles, o boné está sobre a porta, ok? Então, memoriza isso. O preposição não tem muita regra. E aí, você tem que pegar as frases. Então, quando eu estou falando que alguma coisa está na porta, eu vou usar o on, ok? Memoriza isso. Depois, o último. The lamp, que é o abajur, esse amarelinho aqui. E eu tenho the bed, que é a cama. And the desk, que é a mesa, ok? Então, observa onde está o abajur. O abajur está entre a cama e a mesa. Qual é a preposição que eu utilizo para falar entre? É o between. Vamos ver como é que fica a frase, então? The lamp is between the bed and the desk. Então, a luminária está entre a cama e a mesa, ok? Então, é bem simples. Você só precisa ficar atento porque eles vão falar um pouquinho diferente da forma como a gente falaria, talvez, em alguns casos. Como foi o caso do boné. Mas, a regra geral das preposições, os significados são esses, né? Alguns são muito claros, como behind, opposite, under, enfim, from top. Mas, quando eu entro nessas preposições at e on, causa um pouquinho mais de confusão. Por isso que você precisa sempre ficar atento às frases, como que elas estão vindo nas frases quando está utilizando essa preposição. Aí, aqui eu trouxe uma frase só como exemplo, né? We always play soccer on Mondays. Nós sempre jogamos futebol às segundas, às segundas. Algumas pessoas traduzem como nas segundas, né? Eu acho que falando de português, o certo é às segundas. Não tenho certeza, tá? E não me critiquem por eu errar o português. O importante aqui é o inglês. Bora lá, então. Então, aqui a gente tem as preposições. Eu preparei esses charts aí pra você, essa tabelinha. E aí tem a preposição on, in and at. Vamos lá. Então, olha, quando eu estou falando dias da semana, como é o caso dessa frase que eu trouxe como exemplo, Monday, Tuesday, Wednesday, e assim vai, Thursday, Friday, Saturday. Se você não se lembra dos dias da semana, tem um vídeo aqui no meu canal que eu ensino os dias da semana. Dá uma revisada lá. Então, todas as vezes que eu estou lidando falando de dias da semana, eu uso a preposição on. Então, ele é pra dias da semana, ok? Vão ter mais casos e aí eu vou explicando pra você à medida que aparece. Eu coloquei aqui os principais, os mais importantes, o que de fato vai fazer a diferença pra você. Então, todas as vezes que eu estou falando de data, então aqui, por exemplo, on July 14th, eu estou falando um dia do mês especificando. Estou sendo específico, né? Um dia do mês, né? Por exemplo, o dia do meu aniversário, que é June, deixa eu colocar minúsculo, June 4th, 4 de junho. Então, nesse caso, eu uso também a preposição on. Quando você está falando o dia do mês que você faz aniversário, você vai usar o on, ok? Depois, eu estou falando, quando eu falo the weekend ou weekends, o final de semana ou os finais de semana, eu uso o on também, tá? Então, não é o dia do final de semana, apesar que ele também inclui nisso, tá? Eu estou falando o final de semana, os finais de semana. Nesse caso, o on também é utilizado. Agora, esse aqui é um grupo, tá? Pra você perceber ele e depois eu vou te dar uma dicasinha importante que vai fazer diferença pra você. Depois, eu tenho aqui o am. E aqui, quando eu estou falando partes do dia, do dia. Então, por exemplo, de manhã, de tarde, de noite. No caso, o evening vem com essa ideia de de noite também, ou começar da noite, alguma coisa nesse sentido. Eu uso o am. E daqui a pouco tem uma exceção, né? Porque a noite, que é o night, não entra com o im. Então, é uma exceção a essa regra. Depois, eu tenho meses, ok? Meses do ano, eu uso o am também, né? January, February, March. E assim vai adiante, todos os meses do ano. E quando eu estou falando de estação, estações, né? Outono, inverno, verão, primavera, todos esses, eu uso o am. Então, season, que são estações, eu também uso o am, alright? E aí, a gente entra no at. Bem, o at, ele é usado pra quando você está falando de horas, né? At four o'clock. At seven pm. At eight am. Então, quando eu estou falando de hora, especificando uma hora do dia, eu vou usar o at. Depois, eu tenho, quando eu estou, e aí é a exceção a regra, né? Que aí foi o caso que eu te falei. No caso, night, eu não posso falar am, ok? Eu tenho que usar o at. Então, assim, essa é a regra básica que faz você entender todo o contexto. Uma dica que eu quero te dar, que é algo importante, que eu sempre dou para os meus alunos, é o seguinte. Quando você está sendo específico, específico você usa o at. Então, você vai ver também quando eu estiver ensinando preposições de lugares, por exemplo, cidades, estado, país, você vai ver que essa regra se aplica. Quando eu estou falando de algo específico, por exemplo, uma hora, uma hora é algo muito específico. Então, eu uso o at. Agora, observa que quando eu falo mês, ó, mês, January, ele é uma coisa ampla. Qual o dia do mês? Eu não estou falando qual o dia do mês, estou falando um mês. Então, eu tenho um grupo muito amplo ali. Então, por esse motivo, eu uso o am. Agora, quando eu estou falando um dia do mês, aí eu vou usar o am. Ou seja, o am, ele é meio específico. Específico, tá? O am, ele é amplo. Ele não é nada específico. Ele está falando, uau, um dia de janeiro. Não estou falando qual o dia, entende? Quando eu estou falando qual o dia do janeiro, aí eu uso o am. Quando eu estou falando uma hora do dia, que é extremamente específico, eu uso o at. Então, mentaliza mais ou menos isso. At é específico. Am é amplo. É nada específico. E am é mais ou menos específico. Tá? Então, se você memorizar dessa forma, se você ficar na dúvida, você se pergunta, gente, estação do ano é amplo ou é específico? Pô, estação do ano é muito amplo. Então, é am. E aí, você vai, as coisas vão começar a fazer sentido pra você. Então, bora continuar aqui, ó. Então, qual é a preposição que nós usamos com dias da semana e datas comemorativas? Por exemplo, natal. Qual é a preposição que a gente usa? On. Percebe que dia da semana não é muito específico e também não é amplo? Aí, a gente utiliza um on, ok? Aqui, eu tenho um pay attention box, um watch out. Ó, we use at with the word night, ok? Então, night tem que ser o at, não vai ser o em, como é o caso do in the morning, in afternoon e assim por diante, ok? Bora continuar porque aqui a gente tem os exercícios pra compreensão e treino. E aqui a dica que eu te dou é, se você quiser, dá pausa agora, copia todas essas frases, responde do jeito que você acha que é. Não se preocupe com acertar, gente. É com os erros que você vai aprender de fato. Você vai perceber os erros, os erros gritam pra gente e aí você aprende de verdade. Então, anota, faz o que você acha que é o certo e aí você volta a dar play aqui no vídeo pra você poder fazer a correção, beleza? Conto que você vai fazer isso. Lembre-se de ser um estudante ativo. Vamos lá, ó. O primeiro já tá feito, ó. Em summer, ok? Já é o exemplo da frase. O espaço ali em branco eu coloquei o in, porque summer é amplo. Tá vendo? É muito amplo. Então, é o in. Number one. Nana gets up early. Tanana, the morning. E aí? The morning é amplo, específico, mais ou menos? O que você acha? Bora ver? In the morning. Tudo bem, quando você compara pela manhã, comparado ao mês, ao ano, acaba sendo um pouco específico, né? Mas pela manhã ainda tem muitas horas pela manhã, então a ideia ainda continua a mesma, é uma coisa ampla, né? Ele poderia ser mais específico falando a hora exata, que aí seria o at. Ó, number two. Robert goes swimming. Tanana, the weekend. E aí? The weekend. A gente usa qual a preposição com ele? Lembra lá dos exemplos? Um, que é mais ou menos específico. They have meth. Tanana, Wednesday. E quando a gente tá falando dia da semana, qual é a preposição que a gente usa? Bora ver? Um também. Number four. The birds in my garden sing. Tanana, night. E aí, quando eu tô falando da palavra night, lembra que ela era uma exceção à regra? Qual é a preposição? At. É a exceção à regra. Our dance lesson is... Tanana, three o'clock. E quando eu tô falando de hora? Hora é algo específico, hein? Qual é a preposição? At. At three o'clock. Number six. Alguma coisa? The afternoon. I play video games with my friends. E aí? Qual é a preposição que vai com the afternoon? In. In the afternoon. Number seven. My birthday is... Tanana, December 7th. E aí? Quando eu falo uma data? Uma data que tem um dia e um mês. Qual é a preposição que eu uso? Lembra da regrinha? Bora ver? Um. Então, gente. É isso, né? A aula de hoje é mais rápida, mais fácil. Porque a preposição, principalmente essa, não tem muito mistério, né? Eu espero que você tenha gostado. Lembre-se de baixar as atividades, fazer, porque lá tem as atividades, tem correção, tem um auge, tem tudo pra você praticar. Ok? So, see you. Bye, bye. E aí? Bye.